Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, público aqui presente, internautas, rádio ouvintes, meu muito boa noite. Bom, senhor presidente, gostaria primeiramente, no início dos trabalhos dessa sessão, de parabenizar todos os pais pela passagem de comemoração do Dia dos Pais que foi ontem, em especial o meu pai, dizer que Deus possa abençoar cada um de vocês. Daí nós estivemos ontem comemorando o Dia dos Pais na comunidade do Maracajú dos Gaúchos, quero mandar um grande abraço para aquela comunidade e dizer assim, dar os parabéns à rede de mães lá, o grupo de mães, de mulheres daquela comunidade que tão bem organizou e realizou o almoço em homenagem ao Dia dos Pais. Então um grande abraço para aquela comunidade onde está concentrada lá mais de 50% da minha família. Então é sempre muito bom estar confraternizando com todos vocês. Vamos aqui divulgar um pouco dos trabalhos realizados durante essa semana. Nessa última sexta-feira estivemos aqui, na Câmara Municipal, a entrega de certificados dos trabalhos realizados, dos cursos que acontecem na Escola Municipal do Trabalho, cursos esses de parceria com a Prefeitura Municipal, que a Prefeitura tem parceria com o Senai, Senac, Senat e FPR. Foram cerca de 20 cursos, muitas pessoas aqui realizando o sonho de receber o seu certificado. Eu gosto sempre de frisar e dar um esclarecimento dos trabalhos realizados na Escola do Trabalho, porque é o meu local de trabalho. Acompanho dia a dia os cursos que acontecem lá, seu presidente. Confesso que é um fluxo tremendo de pessoas. São pessoas mudando ali a sua realidade. Pessoas que não tinham uma profissão, pessoas que estavam passando uma dificuldade. É importante nós salientarmos que tem cursos ali que as pessoas não apenas saem capacitadas, como eles ganham valor em dinheiro por participação, por presença. Além da pessoa estar sendo motivada a ter uma profissão, ela ainda, em contrapartida, está recebendo um recurso para a ajuda no lar. Muitas vezes são mães que precisam comprar leite, fralda e assim sucessivamente. Então, quero deixar aqui o meu reconhecimento a esse trabalho do Executivo Municipal, ao trabalho tão bem realizado, coordenado pela coordenadora da Escola do Trabalho, Catiúce Boeira. Então, fica aqui o meu reconhecimento. Estive participando e confesso que o meu coração se encheu de alegria. Que o Senhor possa abençoar cada aluno que passa por aquela escola, pois eu sei que o trabalho realizado aqui, lá, está sendo muito significativo. Após a entrega dos certificados realizados aqui, nós fomos participar, né, seu presidente, do evento que estava acontecendo no Cine Teatro, o evento que se chama Fermop, né, que seria um festival de música, onde o nosso município está concorrendo, participando. Confesso que eu fiquei imensamente feliz por ver tantos talentos. Foi um evento, assim, extremamente prazeroso. pessoas que, de fato, nós passamos na rua e topamos com eles e jamais imaginamos que tem o talento que ali apresentou. Então, eu quero aqui parabenizar cada participante. Eu, sinceramente, eu não vi um candidato que apresentou o seu talento ali, que não me tirou um suspiro, uma alegria. Pra mim, todos vocês foram vencedores. Nós tivemos ali, daí, a classificação, então, que eu gostaria de divulgar, se possível, seu presidente, porque é importante que nós possamos honrar os talentos do nosso município. A classificação, então, na Góspel, em primeiro lugar foi a Euda. Segundo lugar, ficou a Fran de Paula. Terceiro lugar, a Leide Ana Castro. Na Sertanejo, ficou em primeiro lugar, Adson Jefferson. Segundo lugar, Tiago Abner. Terceiro lugar, Abdu Bakowski. E na Popular, ficou em primeiro lugar, Ana Carolina Roberto. Segundo lugar, Ruth de Lima. E terceiro, Michel. Todos maravilhosos. Parabéns. Não desistam do talento de vocês. Contem sempre com a Câmara Municipal. Creio que o Executivo também, a partir desse evento, não vai deixar de apoiar. Quero parabenizar o Gile, que é o secretário de Turismo, que também realizou esse evento em parceria com o Departamento de Cultura do município, a Secretaria de Educação, as meninas que estavam lá se dedicando. Então, parabéns a todos. Confesso que foi um evento maravilhoso. Quero deixar aqui, vereadora Miriam, o meu apoio ao seu projeto de lei. Com certeza você tem o meu apoio. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que tudo que nós pudemos ajudar na formação moral, de caráter dos nossos jovens, afastá-los dos vícios, daquilo que os afasta da boa convivência com seus familiares, daquilo que os afasta dos caminhos de Deus, eu acho que é viável e é nosso dever. Nós temos um dever com a moral dos nossos munícipes. Então, parabéns. E você tem, sim, o meu apoio nesse projeto. Gostaria aqui também, senhor presidente, falar de uma situação muito triste que aconteceu no nosso município na segunda-feira passada, onde houve um incêndio na Vila Eletro Sul, na casa da senhora Lourdes, uma senhora que eu estive visitando, acompanhando. Essa senhora, ela vem saindo de um tratamento de quimioterapia de câncer, ela venceu um câncer, uma situação muito triste. Tem na sua casa filha, netos, tem um irmão especial que ela cuida, o irmão é acamado. E enquanto essa senhora se conduziu ao município de Toledo para exames, com relação a essa enfermidade que ela, graças a Deus, hoje venceu, a casa dela pegou fogo. Ela perdeu tudo, absolutamente tudo. Mantimentos, móveis, roupa, tudo. Em uma hora, tudo o que ela tinha se transformou em cinzas. Então, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu fui conhecê-la, acompanhei ela até a Secretaria de Ação Social, senhor presidente, e eu disse a seguinte frase para ela. Se existe uma situação que o nosso município tenha a obrigação de ajudar e atender a uma situação como a da senhora, dona Lourdes. Então, eu estou fazendo questão hoje de registrar isso, porque é uma situação muito séria. Então, eu encaminhei ela lá, ela passou pela assistente social, a secretária de ação social disse que já ia encaminhar a solicitação para o prefeito. Essa senhora se conduziu à prefeitura, fez lá um requerimento de materiais de construção. Por que eu estou deixando isso frisado? Segundo informações, está com o nosso prefeito essas solicitações. E eu quero já, na semana que vem, entrar com requerimento, solicitando o que o nosso município está fazendo para essa senhora. Então, assim, eu prometi para ela, eu dei a minha palavra, que eu estaria ajudando. Como eu sei que é difícil, eu não quero estar indo fazer uma pressão ou outra, e nós temos aqui o dever e o poder de falar na tribuna. Então, eu gostaria de deixar registrado isso, e na semana que vem eu faço um requerimento e vou dar um esclarecimento para a nossa população do que o nosso município está fazendo por essa família. E eu tenho certeza que o nosso prefeito não vai virar as costas para uma situação como essa, porque é dever do nosso município ajudar. Seriam essas as minhas palavras na noite de hoje. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Boa noite a todos novamente. Bom, volto a essa tribuna para fazer mais algumas considerações, complementar o nosso debate aqui no grande expediente, e logo após alguns comentários dos colegas. Antes disso, quero deixar aqui o meu reconhecimento à Secretaria de Infraestrutura, que com relação àquela situação da casa que foi incendiada, a família e até mesmo o pastor Vanderlei, que eu quero aqui reconhecer o trabalho dele naquela comunidade da Vila Eletro Sul, o pastor da Igreja de São Emanuel, que está ajudando essa família, entrou em contato com a secretaria e pediu que o município pudesse ajudar na limpeza do terreno, para que eles pudessem começar já na construção da casa dessa senhora, que não tem nem aonde ficar, de fato, com a família, está na casa dos vizinhos. No outro dia já, a secretaria se dispôs e estavam lá já limpando tudo e deixando pronto para que pudesse ali ser construída uma nova casa, então. Vereadora Tereza, agradeço pela colaboração. Tomara mesmo que já tenha sido liberado alguma coisa para ajudar essa família na sexta-feira. Fico feliz com a sua contribuição, porque eu sei até que a senhora possui uma maior afinidade com o prefeito. Então, tem essas informações. E eu quero deixar aqui bem claro também, e agradecer à secretária de Ação Social, Maria Alci, que muito bem nos atendeu lá na secretaria. Quero deixar aqui o meu reconhecimento à Elci, que no momento que nós fomos até a secretaria, ela estava se deslocando à Eletro-Sul já para falar com a dona Lourdes. Então, quero deixar aqui também o meu reconhecimento ao trabalho dela. Não trata-se aqui de crítica, até mesmo porque faz parte do governo que eu apoio. Sim, de esclarecimento. Porque é fácil a gente subir aqui em cima e detonar. Mas nós queremos mostrar também quando é feita alguma coisa numa situação trágica como essa. Porque as pessoas estão cobrando. A gente passa e fala, e daí, o que vão fazer numa situação dessa? Eu fui muito cobrada. Eu fui encurralada numa situação dessa. Então, aqui trata-se de fiscalizar e trazer o esclarecimento para a população, que é o meu papel. Antes de eu ter um pacto, um grupo político, eu tenho um compromisso com a população que me colocou aqui. Então, quero deixar bem claro que não existe nenhuma desavença, não existe nada nesse sentido. Existe simplesmente cumprimento do meu dever e do meu papel de representante da população guairense. Quero aqui complementar também a questão da Água Verde aqui, porque eu faço aquele trajeto, o vereador Beto, no mínimo três vezes por semana. Meus pais moram lá no final da Água Verde. Já faz um ano e meio agora que eles estão morando lá. Aquela estrada da faixinha sem comentários. Mas a gente sabe que é algo complexo, é uma coisa que também a gente não tem como, de certa forma, pedir que o município realize aquela obra com êxito, porque eles estão fazendo o que podem. Cada período é colocado ali, é feito um tapa-buraco, tenta, mas já não tem mais buraco, é um buraco só. Não tem como ver o buraco, virou uma cratera total lá. Está complicada a situação. E até peço a colaboração mesmo e a sensibilidade do nosso secretário de Agricultura com aquela comunidade da Água Verde, porque ontem eu fui procurada por uma moradora de lá, que é aluna, estuda ali no colégio do Distrito de Doutor Oliveira Castro, e ela me falou sobre uma ponte, vereador Beto, que tem ali, que o ônibus não está nem passando mais sobre essa ponte. Eu, como não conheço ali, mais para frente, eu não sei se está de fato, mas nós vamos, eu quero deixar aqui esclarecido para ela, porque eu disse para ela que estaria falando hoje na tribuna, com relação ao pedido dela, nós vamos estar levando a situação para o secretário, e aquilo que for possível será com certeza atendido e feito. Com relação à escola do trabalho, tem três cursos que ainda tem vaga, que, se não me engano, é de manicure, e nós temos mais alguns, lá são três que o vereador Almir falou, que estão abertos, mas nós temos cerca de dez cursos para ser iniciado, e que vocês, população, já podem estar procurando a escola do trabalho, para saber quais são os cursos, na semana que vem eu vou trazer o nome, hoje eu estava acompanhando lá o balanço feito, no ano passado, como nós dissemos, foram cerca de 700 pessoas formadas através da escola do trabalho, através desse belo trabalho realizado pelo município, e agora nós estamos com cerca de dez cursos ali para dar início pelo Pronatec. Então, aí, fiquem atentos, todos que queiram se capacitar, é só procurar a escola do trabalho. Um minuto, considerações finais. E quero deixar aqui um grande beijo e abraço para a minha amiga Jaque, que escuta a sessão toda semana, e ela fica me esperando ali para falar, Jaque, um beijo no seu coração, logo, logo estarei aí te visitando. Seriam essas minhas colocações na noite de hoje, meu muito boa noite a todos.